Nos capítulos anteriores, aconteceu o chá de bebê de Margarida e o Sr. Balder estava se sufocando com a sua própria solidão. Capítulo 76, O Par de Chinelos Certo dia, Margarida levou um baita de um susto. Em uma das noites que Lourenço passou com ela, ele esqueceu o par de chinelos na porta da sua casa. Isso aconteceu porque antes de entrar, ele havia pisado numa poça de lama devido à chuva, o quintal estava molhado e a parte da terra do canteiro que ficava em torno do muro acabou sujando o piso. De manhã, Margarida pegou os chinelos, lavou e os pendurou no varal da lavanderia. Lourenço se despediu de Margarida rapidamente pela manhã porque acabou perdendo a hora e foi correndo para tomar um banho para ir para a aula de inglês. Ele precisava ser rápido para chegar em casa antes de ser visto pelos pais. A janela do seu quarto ficava com uma pequena fresta aberta para poder entrar sem fazer barulho. Mais uma vez, conseguiu entrar sem acordar os seus pais. Já Margarida, assim que ele saiu, foi passar as roupas que ganhou no chá de bebê. Elas estavam cheirosas e uma era mais linda do que a outra. Imaginava o bebê usando cada peça. Então alguém bateu na porta. Ela correu para se olhar no espelho e viu que estava tudo em ordem. Ela disse, um momento, um momento, estou indo. Assim que abriu a porta, deu de cara com os pais de Lourenço. Por educação, os convidou para entrar. Eles se sentaram no sofá e começaram a conversar. Dona Carmen ficou encantada com o tamanho dos roupinhas e disse que estava imaginando quando usavam nos seus bebês. E ressaltou, já tem um tempão, mas mãe nunca esquece. Senhor Lourenço retrucou. Como assim, mãe nunca esquece? Eu também não me esqueço, pois ajudei a trocar as fraldas, a dar banho, a fazer tudo por nossos filhos. Os irmãos de Lourenço estavam casados já. Ela sorriu e consentiu com a cabeça. O senhor Lourenço ainda não estava satisfeito e disse. Sempre fui o marido atencioso e para completar a minha função, pai participativo também. Sim, eu não tenho do que reclamar. Margarida dava um sorrisinho sem graça e continuava passando as roupas. Dona Carmen perguntou se o varal ficou bom e se todas as roupas do bebê estavam ali para serem passadas. Margarida respondeu, não, não, não estão. O varal ainda está cheio de bóre, toalha e de lençóis de berço. O chá de bebê foi abençoado. Graças a Deus ganhei muitos presentes. Vem ver, dona Carmen. Dona Carmen, juntamente com o senhor Lourenço, a seguiram até a lavanderia. Ao chegarem na área de serviço, deram de cara com os chinelos de Lourenço. Dona Carmen ficou até pálida e questionou. O que o chinelo do Lourenço está fazendo aqui? Margarida pensou rápido e disse. É, eu pedi emprestado para ele, pois estou sem chinelo de borracha e precisava lavar o piso da lavanderia. E para não escorregar, os usei, lavei e os pendurei para devolver. Ela achou que escaparia ilesa, mas dona Carmen, muito ríspida, respondeu. Quando precisar de alguma coisa, pode pedir para mim. Sim, senhora. O senhor Lourenço disse. Ah, por favor, Carmen, que mal tem impedir o par de chinelos? O problema não está no par de chinelos, e sim no que pode acontecer através deles. Se é que me entende. O senhor Lourenço balançou a cabeça negativamente e disse. Você viaja nas ideias, Carmen. Precisa parar de ouvir as novelas no rádio. Vai vendo. Você acha que as novelas são baseadas em quê? Margarida ficou sem jeito, não quis dizer nada e desconfiou que dona Carmen havia percebido que ainda acontecia algo entre ela e o seu filho Lourenço. Depois dessa saia justa, os pais de Lourenço se retiraram. Assim que eles saíram, pois era dia de fazer compras, as compras do mês, Margarida entrou no banheiro e chorou muito. Um pouco depois, ouviu umas batidinhas na porta. Saiu rápido, abriu a porta e se jogou nos braços de Lourenço, soluçando. Ele quis saber o que estava se passando, o que aconteceu para Margarida chorar tanto. Ele ficou muito chateado e disse. Minha mãe deve estar com algum problema. Ela não poderia ser mais agradável? Margarida, enxugando as lágrimas, respondeu. O problema dela sou eu. Lourenço entrou no chuveiro junto com Margarida, enquanto ia lavando a barriga dela, disse. Você não é e nunca será um problema para nós. A maior punição que estou sofrendo é estar impedido de expor ao mundo o meu amor por você. E por causa dessa censura, sou obrigado a vê-la quase que enclausurada dentro dessa casa. Não vou tomar nenhuma decisão baseada no medo. Fomos inconsequentes, mas quero arcar e assumir o que fizemos. Você está incluída nas minhas melhores escolhas, que fiz para a minha vida. A minha raiz estará sempre firmada na verdade, na honestidade e no amor. Margarida riu, falou, você é quase um político. Ele disse, é, não é bem assim, eu estou só defendendo o que eu penso. Acredito que em breve meus pais conhecerão verdadeiramente o que sinto por você. O que você pretende então? Ainda não sei como farei o que penso, mas nunca serei um homem que fugirá das suas batalhas. A minha decisão já está tomada. Depois desse longo discurso, abraçou a Margarida, cheirou o pescoço dela, a beijou. Ela começou a lavar o cabelo. O Lourenço quis fazer uma massagem em suas costas. E ela disse que realmente precisava de uma massagem, pois sentia muita dor na parte inferior das costas. Dona Margarida e Sr. Lourenço chegaram ao mercado, mas lembraram que haviam esquecido a lista de compras em cima da mesa da cozinha. O Sr. Lourenço disse que deveriam iniciar as compras mesmo assim, pois andando por cada corredor do mercado não esqueceriam de pegar nenhum produto. Mas Carmen pediu que voltassem para casa, pois havia escrito o nome de um sabão que misturado com bicarbonato de sódio tiraria uma mancha de vinho que estava na camisa de Lourenço. Deixa para a próxima, compra a mulher, Sr. Lourenço falou, mas ela insistiu e disse que precisava do produto. E ressaltou que esqueceu ainda de perguntar para a Margarida se ela estava com desejo de comer alguma coisa diferente. Então aproveitaria para perguntar isso para ela também. O Sr. Lourenço disse, hum, preocupada com Margarida, as coisas estão melhorando. Lourenço, muito desligado, quando entrou na casa de Margarida, acabou deixando o par de tênis do lado de fora, na porta da entrada. No próximo capítulo saberemos o que acontecerá. Será que Dona Carmen pegará os dois no flagra? Próximo capítulo, capítulo 77. A lista de supermercado maldita. Próximo capítulo, capítulo 73.